Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season. Hoje trazemos um jogo do Dr. Reina Arquenísia. Muitos podem conhecê-lo como Genial, outros como Ingenious. Mas a verdade é que este é um vídeo de explicação de como se joga este jogo. Não saiam daí. Bem, como já é hábito, nós costumamos sempre explicar aqui o conceito que está por trás do jogo. Mas, em Genial ou Ingenious, nós não temos aqui um conceito propriamente definido. Daí ele ser um jogo abstrato. Ele é um jogo de Reina Arquenísia, portanto, tem vários jogos abstratos, mas muito interessantes. Mas nós achamos que faz aqui todo o sentido incluirmos aqui um conceito base para o jogo. Portanto, como estamos a falar de Génios e de Cérebros, nós achamos que podia fazer sentido que o conceito fosse a evolução de cada uma das várias áreas ou habilidades do Cérebro, de forma a conseguirmos ser o mais genial de todos os intelectuais. E o objetivo será, então, nós irmos potenciando e aumentando estas capacidades, de forma a conseguirmos aqui ganhar esta pontuação. Em termos de regras, o jogo é muito simples, mas em termos de setup ele também é extremamente simples. Começamos logo por definir o número de jogadores, sendo que isso vai-nos também definir quais são os limites do campo. Portanto, toda esta zona branca deverá ser para 2 jogadores, esta zona intermédia para 3 jogadores, e iremos jogar com todo o campo se tivermos aqui 4 jogadores. Esta é a etapa para 4 jogadores, portanto, podemos utilizar aqui todo o campo sem problemas. Cada jogador deverá receber 6 peças que coloca à sua frente, como nós já fizemos aqui, e cada um deverá receber também aqui os 6 cubinhos correspondentes a cada uma das habilidades, portanto, a cada uma das cores, e colocá-los na posição 0 da sua tabela de pontuação. Sendo que as tabelas de pontuação dos jogadores estão sempre à sua esquerda e facilmente conseguimos identificar isso pela seta que nós temos aqui. Ou seja, esta tabela corresponde a este jogador. Em termos de setup é basicamente isto. Há aqui uma nota importante que é, esta é a edição da devir, e por isso o tabuleiro e a colocação das peças e até a própria tabela de pontuação têm esta forma, sendo que isto poderá variar de editora para editora ou até de país para país com editoras semelhantes. Portanto, isto essencialmente está relacionado com a produção do material e da forma como ela é produzida, e sendo esta a edição da devir, é este o acabamento. Portanto, temos uma particularidade interessante que é, estes dois jogadores têm todas as peças alinhadas numa fila de 6, enquanto que estes dois têm duas filas, uma com 4 peças e depois com 2 peças atrás. Em termos de regras, portanto, eu na minha jogada posso jogar uma peça aqui neste campo, sendo que convém estar sempre adjacente a outra peça para eu poder aqui ir ganhando a pontuação, sendo que existe uma regra específica para a primeira jogada de cada jogador. Ou seja, eu sou sempre obrigado, na minha primeira jogada, independentemente do jogador que seja, todos os jogadores na sua primeira jogada têm que colocar uma das suas peças adjacentes a um dos hexágonos pretos que já existem no campo, que são estes 6 hexágonos que estão aqui. Vai começar o jogo com o jogador mais novo, vamos assumir que sou eu, e eu começo por colocar a minha peça, por exemplo, aqui. Portanto, a peça, estes hexágonos têm que encaixar sempre nos hexágonos que já estão aqui definidos no tabular, sendo que, posso mostrar a peça antes, as peças chegam sempre todas à mesma estrutura. Portanto, têm aqui criatividade de um lado e criatividade do outro. A criatividade pode ser diferente ou então pode ser exatamente a mesma, sendo que este jogo é muito semelhante ao dominó. Portanto, temos aqui duas áreas, só que em vez de termos aqui um quadrado, temos aqui um hexágonos neste caso. Portanto, eu resolvi colocar a minha peça aqui. Como é que vai funcionar a pontuação? Portanto, eu vou ganhar, de acordo com a peça que eu coloco, eu vou pontuar aqui na cor, sendo que eu vou pontuar por cada peça da mesma cor que esteja adjacente à minha. Mas, não vai ser só a peça que está imediatamente adjacente, vão ser todas as peças em linha que estejam aqui à minha volta. Isto pode parecer um bocadinho estranho à explicação, mas é bastante fácil de perceber. Ou seja, o vermelho eu não fiz nenhum método, portanto, eu não fiz nenhuma correspondência com outra cor igual. Eu não vou mexer o vermelho, mas eu aqui para os amarelos fiz um método com uma peça. Portanto, eu vou ganhar um ponto para os amarelos. Por exemplo, se eu colocar os verdes, vou só puxar o tabuleiro um bocadinho mais para baixo para facilitar. Por exemplo, se eu colocasse os verdes aqui, eu vou ganhar um ponto por cada peça que esteja adjacente. Sendo que eu aqui tenho duas cores exatamente iguais. Portanto, eu vou ganhar um ponto nesta linha e vou ganhar mais um ponto nesta linha, porque isto aqui aumenta também. Portanto, eu iria ganhar dois pontos para os verdes. Isto só perceber aqui a lógica. Vou só simular aqui o... Tenho aqui algumas peças de par, que eu vou tentar simular, só para conseguirmos aqui uma maior diversidade e poder-se explicar. O jogo todo. Vou pensar nisto assim. Imaginando que este cenário era o que estava montado, e que eu decidia colocar esta minha peça. E eu decido colocar esta minha peça aqui. O que é que vai acontecer? Vamos para os amarelos primeiro, que é mais fácil. Eu vou ganhar um ponto por cada peça que esteja à minha volta em linha. Portanto, eu aqui tenho... A minha peça foi esta. Eu à minha volta tenho todo este espaço. Mas tenho aqui um, dois. Portanto, nesta linha eu vou ganhar aqui dois pontos para os vermelhos. Mas, eu tendo colocado aqui os amarelos, como é que eu vou pontuar? Como disse, eu vou ganhar um ponto por cada peça que esteja à minha volta, mas todas as peças que estejam em linha à minha volta. Ou seja, aqui, colocando esta peça aqui para baixo, eu vou ganhar um, dois pontos. Para aqui eu vou ganhar mais um. Para aqui eu vou ganhar mais um. E aqui eu vou ganhar mais um, dois pontos. Ou seja, eu colocando esta peça, vou ganhar dois vermelhos e vou ganhar aqui seis amarelos. Portanto, em termos da pontuação, se isto fosse... Se eu ainda não tivesse marcado nada para os vermelhos, marcava dois. E, à bocado, já tinha marcado um para os amarelos e passaria para mais seis. Portanto, daria sete pontos aqui para os amarelos. Portanto, isto aqui é a regra base do jogo e de pontuação e é extremamente importante. O jogo começa relativamente lento, porque não existem muitas peças aqui em jogo. Mas vamos conseguir pontuar cada vez mais I em escala, porque começa a haver muito mais peças e possibilidades de combinação. Mais uma vez, eu vou ganhar um ponto por cada peça dessa cor que esteja em linha à minha volta. Daí que, vamos repetir, eu colocando aqui esta peça, vou ganhar um, dois pontos pelos vermelhos, porque não tenho mais à minha volta. Mas, para os amarelos, vou ganhar em linha um, dois pontos aqui, mais um ponto aqui. Aqui para cima não dá. Vou para aqui, mais um ponto, vou para aqui, mais dois pontos. Aqui não ganho nada, porque não tenho nada. Portanto, ao todo, para os amarelos, eu ganhei dois, mais um, mais um, mais dois. Portanto, seis pontos. E é aqui esta a forma de nós podermos pontuar. O objetivo do jogo é nós conseguirmos chegar até ao número 18 com as nossas cores, sendo que a pessoa, eu conseguindo jogar com uma cor ao número 18, eu digo, genial, e aí posso jogar novamente. Sendo que, por exemplo, numa jogada normal, eu jogo uma peça e vou buscar outra, portanto, eu na minha mão tenho sempre seis. Utilizando esta jogada de bónus, que é, eu chego ao número 18 e digo, genial, e posso jogar outra vez, eu só faço o refill da minha mão, portanto, eu só volto a ter seis peças quando jogar, então, a próxima carta. Sendo que, imaginando que, nessa jogada de bónus, eu voltava a conseguir com outra cor atingir os 18, eu voltava a dizer, genial, e aí podia jogar novamente. Lá está, mais uma vez, só faria o refill da minha mão quando já não fosse jogar mais, de forma a poder conseguir aqui continuar o jogo e otimizar aqui o processo. Já falámos das regras base, portanto, da colocação da peça para conseguirmos a pontuação. Já se falou da jogada de bónus, falta falar da possibilidade de pontuações e de descarte de todas as peças que eu tenho na mão. O que é que vai acontecendo ao longo do jogo? À medida que eu vou conseguindo somar estas pontuações, portanto, imaginando que eu tinha aqui... Vamos... Eu vou colocar as peças aqui à frente para facilitar a visualização. Acho que é muito mais fácil. Vou virar aqui só para nos focarmos aqui na pontuação. Imaginando que o cenário aqui... Era este. Como nas minhas peças eu não tenho nenhum amarelo, que é a cor que eu tenho mais atrás, eu posso descartar todas estas seis peças e ir buscar outras seis aqui ao saco onde estão as peças. O que é que eu tenho que fazer? Diga aos jogadores, eu vou descartar as peças, mostro as peças que eu tenho atualmente na mão, confirma-se que eu não tenho a cor correspondente à cor que mais atrás na pontuação eu tenho, que neste caso é o amarelo, coloco as seis peças no saco e vou buscar outras seis e vou fazer aqui este refil da minha mão. Em termos de pontuação, e é aqui que está a parte tricky do jogo, que é, como disse, o objetivo é nós conseguirmos chegar com todas as cores aos 18 e isso acontecendo, a pessoa que conseguir isso ganha automaticamente o jogo, mas se no final do jogo, e o jogo acaba quando alguém atingir os critérios de pontuação ou não tivermos aqui a possibilidade de colocar mais peças no tabuleiro, a pontuação é dada pela cor que mais atrás eu tenho, ou seja, acabando o jogo e ninguém ter conseguido chegar com os 18, com todas as cores aos 18 pontos, nós vamos é avaliar a cor que mais atrás nós temos. Neste caso, a cor que mais atrás eu tenho é o amarelo, que está aqui no número 5, portanto, a pontuação que eu iria receber é o número 5. O que é que isto implica? Que, por exemplo, se eu tivesse este cenário aqui, vamos imaginar que eu já tinha chegado com todas as cores aos 18, exceto o amarelo que estava no número 5, a pontuação final que eu iria ter era 5 pontos, porque conta sempre a pontuação que mais atrás eu tenho. Daí que, se tiver todos no 18, a pontuação que eu mais atrás tenho é o 18, portanto, eu iria ganhar automaticamente o jogo porque cheguei aos 18. Neste caso, eu tenho 5 porque é a cor que mais atrás tem, portanto, este jogo implica também aqui um grande balanço e equilíbrio nas peças que eu vou utilizando e nas capacidades que eu vou aqui aumentando e potencializando, o que é bastante, bastante importante. Em caso de empate, imagina que o jogador que mais pontos tem, imagina que existiam os outros jogadores, um tinha a pontuação mais atrás era 3, o outro tinha 4 e eu estava empatado em primeiro lugar com 5 com o outro jogador. O que nós vamos ter que analisar é a próxima cor que mais atrás tem e aí quem tiver o valor mais alto é aquele que ganha o jogo. Se isso continuar empatado, vamos à peça seguinte até haver aqui realmente um desempate. E pronto, em termos de regras e de forma muito resumida é isto, portanto, setup, definição do número de jogadores para depois definição de qual é aqui o campo e o espaço que nós temos para poder jogar, atribuição de 6 peças, destas peças a cada jogador e depois atribuição dos 6 cubos para a grelha de pontuação, sendo que a nossa grelha vai estar sempre aqui nesta edição, deve vir à nossa esquerda. Em termos de depois do nosso turno, o que nós podemos fazer é colocar uma peça no tabuleiro, sendo que sempre colocamos uma peça, vamos retirar outra ao saco, partemos sempre uma mão, digamos assim, de 6 peças, sendo que existe uma regra obrigatória para a primeira jogada que é colocar a nossa peça adjacente a um dos 6 hexágonos que já estão pré-definidos no tabuleiro. Depois disto, nós vamos, em termos de pontuação, nós vamos pontuar por cada peça adjacente que esteja em linha à nossa volta, portanto, daí que neste caso aqui nós ganhamos 1, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, e para os vermeiros só ganharíamos 2. Portanto, o objetivo é fazer a maior mancha possível de combinações, pensando no que é que está à nossa volta em linha, sendo que, à medida que vamos pontuar, vamos aqui avançando com estes marcadores de pontuação. Quem conseguir primeiro os 18 pontos com todas as cores ganha imediatamente o jogo, sendo que o jogo chegando ao fim, e o jogo pode chegar ao fim, não existindo também já mais possibilidades de jogar, vamos é ver qual é a cor que temos mais atrás e é essa que define qual é a nossa pontuação. Em caso de empate, vamos definir então qual é a cor a seguir que mais atrás tem e a que for mais alta é aquela que ganha. Existem duas ações especiais que podem ser utilizadas, que é a ação de bônus, portanto, sempre que alguém chegar aos 18 pontos, diz genial e aí pode jogar novamente, sendo que só faz o refil da sua mão quando já não for jogar mais. E a outra ação é o descarte de peças, portanto, eu posso descartar todas as peças que tenho na minha mão se não tiver a cor correspondente à cor na minha pontuação que mais atrás tem. Neste caso aqui é o amarelo, eu aqui não tenho nenhuma peça amarela, portanto, eu mostraria estas 6 peças aos outros jogadores. Eles confirmavam que realmente eu não tenho nenhuma peça correspondente à cor mais baixa e aí colocaria todas as peças dentro do saco e iria buscar aqui outras 6 peças. Como disse, o jogo é bastante simples. Pode ser estranho perceber só esta questão da pontuação, portanto, em linha, de que forma é que eu vou pontuar, mas é bastante simples e tento explicar aqui com alguns exemplos para facilitar aqui esta perceção. O jogo é muito bom para jogar com crianças, mas também com adultos, porque é extremamente competitivo, apesar de não parecer, até pelos bloqueios que nós podemos aqui fazer aos outros jogadores. Tem depois aqui alguns twists interessantes, como a parte dos bónus e a parte do descarte de peças, que ajuda aqui a otimizar toda a estratégia. E pronto, foi este aqui o nosso vídeo de explicação de regras deste genial, ou Ingenious, dependendo aqui também da versão. Espero que tenham gostado. Qualquer comentário ou dúvida, podem colocar aqui em baixo. Ficamos então a aguardar. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Até à próxima.